Dá pra imaginar que os pneus de carro que a gente usa hoje só existem porque um pai ficou descontente com o presente de Natal que deu pro filho? 1888, na Irlanda, John Dunlop, cirurgião veterinário, quer dar um presente maravilhoso pro filho nesse Natal. Ele quer dar uma bicicleta pra ele. Ele compra a bicicleta e dá pro filho, o filho fica super feliz. Os pneus da bicicleta naquela época eram pneus vulcanizados, com borracha vulcanizada, ou seja, a borracha era muito dura. Então o filho vai sair com a bicicleta andando e a rua era toda esburacada naquela época, então ia machucando o filho quando ele ia andando com aquela borracha dura em cima dos buracos. O pai começa a olhar aquilo e fala, meu Deus do céu, eu tentei dar um presente bacana pro meu filho pra ele ficar feliz, se divertir e ao contrário, tá machucando ele. Então ele foi até a clínica veterinária dele, rapidamente pegou folhas de borracha que estavam lá na clínica e começou a costurar em tubos essas folhas. Colocou cola na costura e prendeu a roda da bicicleta com tecido nos pneus, a ar que ele tinha criado ali com aquela folha de borracha. Leu pro filho dele novamente e no mesmo dia o filho experimentou a bicicleta com um novo pneu a ar que o pai tinha criado. O que aconteceu? O filho não sentiu nada, foi um sucesso e alguns anos depois o John Dunlop monta a empresa chamada Dunlop Pneus. E revoluciona o mercado de pneus que a gente conhece hoje, graças a um pai descontente pelo presente de Natal que deu pro filho. E eu queria te perguntar, na nossa startup de hoje, será que a gente demora muito pra fazer um protótipo de alguma coisa, de algum produto, pra validar, pra ver se vai ter mercado pra aquilo ou se vai dar certo pra alguém ou não. A gente gasta muito tempo com aquilo. Ou a gente é rápido. Crie MVPs, faça teu protótipo o mais rápido possível e coloque pra validar no mercado. Se deu certo ali com uma ou mais pessoas, se você conseguiu validar, aí sim, você dedica mais tempo e mais dinheiro pra você colocar seu produto no mercado.